Ok, então consideramos que a gente já criou o nosso Instagram e o nosso Facebook. Vincular a página com o Instagram. O Instagram, o Facebook ou o Meta, ele entende que se você criou uma fanpage, é porque você quer fazer anúncio, é porque você tem uma empresa. E o Instagram é a mesma empresa, pertence à mesma empresa, tá? Só que até então, o que a gente tem? A gente tem um Facebook pessoal e a gente tem um Instagram pessoal. Aí, o que eu falei para vocês? Cria uma fanpage, ou seja, uma empresa e um Instagram dessa empresa. Só que o Facebook, até então, ele é aleatório, tá? Tem essa fanpage aqui e tem esse Instagram aqui. Então, para ele, ele não sabe que é da mesma pessoa ou não sabe que é a mesma empresa. Então, a gente precisa de vincular esse Instagram junto com essa fanpage. Porque ele vai... O que o Facebook vai fazer? Não, então agora o Sidney fez essa vinculação, então isso aqui pertence a uma empresa só. Na hora que eu for anunciar para o Facebook, ele já vai saber que esse Instagram pertence a esse Facebook. E que esses dois pertencem ao Sidney, que é uma empresa do Sidney. Então, é isso aqui que a gente vai fazer. Aí, aqui, quando eu clicar aqui nesse link, vai aparecer, ó, vincular o Facebook e Instagram. Então, vai ter tudo aqui. Então, assim, tudo que a gente está passando aqui para vocês, esse passo a passo, tem dentro do Meta. Então, tem a central de ajuda no Meta, tá? Então, aqui na lupa, vocês vão poder encontrar tudo que vocês quiserem a respeito do Facebook e Instagram. Então, eu até indico a vocês a usarem isso aqui como uma ferramenta de trabalho também. Então, toda dúvida que vocês tiverem, olhar aqui dentro, tá? Então, eu já passei aqui para vocês, ó. Como conectar uma página do Facebook à sua conta empresarial. Então, vai editar o perfil, tocar em criar página do Facebook, conectar uma página inexistente. E vai fazer todo esse passo a passo aqui. Então, isso aqui é tranquilo. Mas é super necessário.